Olá gatinhas, hoje eu vou fazer um vídeo que há muito tempo eu não faço, tá? Que é vídeo de comprinhas, ei! Então eu vou mostrar alguns produtos que eu comprei para o salão e para o meu uso, tá meninas? Para vocês, a caixa do shopping do cabelo chegou, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? Eu não ganho nada da loja do Virtual Shop dos Cabelos, mas vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se quiser dar uma olhadinha, tem várias coisas legais para vocês e eu recomendo a loja. Bom, eu vou começar com as coisas que eu comprei da loja Shop dos Cabelos, que foi a Progressiva Zap, um selante, um botox, um matizador e três olhinhos, tá? Que uma da minha mãe eu estou com uma em casa, então vamos lá. Primeiramente eu vou começar pelas aves, já tem vídeo para vocês aí, tá? Vem dois litros, tá? Sino um de shampoo e o outro do tratamento capilar. E eu paguei nessa Progressiva R$79,90, mas agora está no mega descontão de R$69,90. Depois que eu comprei aqui, então o mega descontão. Então eu comprei a Zap, tá? Ela vem assim, cada uma tem um litro, foi pesada. Junto com a Zap eu comprei o selante da Forever Lease, tá? Vem tudo lacradinho, gente. A boca da Zap, a boquinha aqui do produto, vem bem lacrado mesmo, tá? Para não derramar e aqui também foi lacrado, eu tirei para poder sentir o cheiro. Então eu comprei o selante da Forever Lease. Essas comprinhas aqui de Progressiva Botox e selante é do salão, tá? E eu comprei o selante e me custou R$49,00. É da Forever Lease. Ele é branco assim, para vocês verem, tá? Ele é consistente. E eu paguei R$49,00 nele. Eu comprei o Botox da Madame Lease, tá? É o Botox Max Troll, Max, Max Control. Da Madame Lease, ele vem aqui com o selinho da Madame Lease, eu acho que é um selo, né? Madame Lease. Também vem lacrado, tá meninas? Aqui é um pote de 1kg. O selante capilar é um pote de 500g. Tá? Da Forever Lease. E o Botox da Madame Lease é um... De 1kg. Aqui é comprinha por salão, tá? E para o meu uso pessoal também, que eu vou testar para vocês, né? Ele é um pequeno e branco, ele é consistente também. Tá? E vem... Tem um cheiro de... Máscara de tutano da origem. Tem esse cheirinho. E eu paguei nesse Botox R$59,00, tá? A LAP foi R$79,00. O Botox foi R$59,00. E o selante foi R$49,00. Para fechar R$200,00, eu comprei esse... Platinum Blood, que é uma máscara amatizadora da Forever Lease. Tá? E ela me custou R$29,00. É roxa, tá gente? É bem roxa mesmo. Só que no vídeo aparece azul. Mas ela é bem roxa ainda, eu não usei. Tá? E... Tem um... Tem um cheirinho morninho. E ela me custou R$23,00. Aí eu peguei e comprei esses... Três olhinhos. Vem três... Negócio de óleo de 7ml. Esse aqui. Vem três garrafinhas dessa. A outra eu dei à minha mãe. É... É da Felps, tá? Profissional. Óleo de argã. Fio de ouro. Esse aqui. Ele tem um cheiro maravilhoso. De cabelo super macio. E eu paguei R$14,90, se não me engano. Nesses três... É... Garrafinhas de 7ml. Da... Da Felps, né? E eu gostei muito. Eu vi em outro site desse olhinho. E cada um dele custa R$14,00. Eu comprei três por R$14,00. Ele veio nesse saquinho aqui. Junto, uniu lá. Tudo no papel bolo. Então, essas aqui foram as minhas comprinhas. O salão. Que... É... Foi do shopping do cabelo. O que eu estava esperando. Aquela agulhinha toda. E chegou em sete dias. Chegou na... Na verdade. Chegou na quarta-feira. Vinte e quatro. De São João. Tá? Aqui em Salvador. É feriado. E saiu pra entrega na quinta-feira. Só que eles não entregaram na quinta-feira. Entregaram na sexta. Então... O site cumpriu com sua... Com o tempo de entrega que foi em seis dias. Só que me entregou na terça-feira. Essa foi a compra do salão. Agora eu vou mostrar a vocês a cumprir pro meu uso pessoal. Eu ganhei... Eu ganhei... Eu comprei três... Potinhos de escala. Tá? Esse aqui é o escala doze em um. Eu não usei ainda. Ele. Tá? E cada um desses escalas me custou cinco e trinta e nove. Esse aqui é o de tutano. E esse aqui... E esse aqui... É o de estalizos. Tá? Junto com eles eu comprei... O Novex Prática Reconstrutora. Que me custou R$ 8,60. Botox da Lola. Que me custou R$ 33,00. O que foi mais. Shampoo e condicionador. Que também é pro salão. Tá? Cada garrafa dessa me custou R$ 8,00. E tem um litro. Eu comprei esse shampoo matizador. Que é da Salon Plus. Que eu vou fazer resenha ainda. Violete. Que me custou R$ 11,00. O Gota Dourada Premium. Que me custou R$ 8,00. E eu comprei também... Eu acho que só. Acabou. É, acabou. Então, essa aqui foram as minhas cumprinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Qualquer dúvida sobre tudo que eu comprei. Eu digo a vocês no comentário. Então, é isso aí. Um beijo, um shampoo e um dedo. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Que eu fui!